Vamos! Vamos! Onde é? Ah, derruba a porta! Fica no celular, macho! Não olha para o lado não! Fica no celular aí! Fica no celular! Você vai acabar com isso! Você vai ver! Eu te fiz um favor! Nunca! Eu te amo! Eu te amo! Ahem! Não olhei ali e nem olhei no... Caralho! Fiz era muito bem feito o GTA V aqui, viu? Caralho! Olha isso! Ah! É que pode! Caralho! Ainda não vi aquilo ali não! Caralho! Caralho! Aqui é o carro de concha. Eu estou salvando minha vida, porque você chamou isso, filho. O que? Você chamou isso. Trevor. Um par de dias atrás. Mas nós não falamos sobre nada. Mas se não, quando ele começa a perguntar perguntas sobre por que você não está alimentando gormos no centro da canadiana. Oh, nós temos problemas. Sim, não tem problema. Nós estamos no lugar. Então, se seus problemas são meus problemas, então eu acho que isso significa que meus problemas são, tipo, seus problemas. Não. Ah, não. Ou se eu perco meu trabalho? Alguém vem para minha oficina, começa a ler meus dados, eles vão ver as coisas que eu fiz. Eu conheço muita coisa, eu posso copar uma pleia, ganhar cinco anos, mas você... F*** você, você desculpa. Eu fiz a sua carreira. Bom, então nós melhoramos salvar isso juntos, porque... Você e eu dois sabemos que não podemos deixar ela passar por isso agora. O que você precisa? Esse cara. Ferdinand Karamoff. A agência diz assim, ele está morto. Nós no bureau Billionário achamos que eles estão cheios de fome. Nós achamos que ele está sendo deslegado em algum lugar. Então? Aparentemente, ele tem informações que irá me e minhas superiores fora de circulação. Esses agências fuckers que tem o departamento do coronário, nós precisamos de você verificar o corpo. Então, como eu vou entrar aqui? Você já jogou morto antes, não? Eu sempre gostei de você. Fala-me quando você acordar, eu vou te dizer o que fazer. O que temos? John Doe, jovem branco, em sua idade de 40 anos. Possível coronar. Vamos dar uma olhada. Os depósitos gordos em suas costas e o abdômen, sugerem uma fonte para os dentes. O que foi isso? Jesus! Vem para o morto, m****! Fala-me! O cara está respirando. Vem lá! Há mãos no ar! Vem lá. Poderia estar na outra sala. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Acho que você não pode julgar um corpo por sua pedaço. Eu encontrei a pedaço. Ferdinand Karamoff. É sobre uma grande senhora branca. Definitivamente não o teu guia. Ok. A agência tem os quadros abaixo de lockdown para evitar uma leque. Eu tenho um cara que pode cortar o poder para dar um pouco de ajuda. Mas você vai ter que ir para cima se você vai sair. Calma ele, pessoal! Eu deveria ter ficado no chão! Agora... Vamos agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Containment 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 Miss the way out Come on Come on Tô ouvindo aqui Não foi? Tô ouvindo ali Da não Tem que subir a escada eu acho Tem alguém aqui Espera aí Está aberto por quê? Ei, eu já morri de uma vez hoje Você está terminado, você me ouve? Ei, não! Acabou a munição, a do outro Eu não estou interessado na tropa Hã? E? Vai Vai R$5,00 Hum? Tá, vamos lá Olha o Spama E aí, Svan? Beleza, cara É meu carro, não é não? Eu já vi Eu já vi Ele está Ele está Ele está Oh, f*** Ele não precisa de um sistema Ei, Svan, o Svan, o Perk está chegando em um carro Oh, meu Deus Ele está Ele está Ele está Existem Ele está Adorado Eu vou Estirei marche Ah, Fortnite foi ontem, cara, cara de concha, foi ontem, tu nem apareceu ontem, mano. Fortnite eu jogo terça, quinta e sábado, cara, só. Não jogo todo dia Fortnite não, mano. Ei, Mike. De sábado? Até dia de sábado também, tu vai para a escola? Mano, isso não soa muito bom, homem. Olha, eu estou no meu caminho. Dave, o que foi isso? Não tinha ninguém para jogar mais deus? Eu e os bairros da IAA. A IAA. Você me enganou com o que eu tive com esses homens? Relaxa, eles não estão olhando lá, eles nunca esperaram um trabalho dentro. Está tão caro. Então vai, 11 horas. Eu vou jogar duas horas de GTA aqui que é pra mim gravar, mano. E 11 horas eu estou aparecer aqui, 11 horas, a gente joga. Fortnite, 11 horas, 11. Quero que eu entrei? Tem coisas, tudo certo? Olha. Você lembra? Eu disse que eu conheço pessoas. Feds que me olharam atrás de mim quando eu me retirou. Você fez? Sim, eu fez. Eu acho que eu fez. Eu não sei. Jesus Cristo, Franklin. Eu tenho tantas histórias que eu não posso nem manter eles direitos. Eu estou cheio de cheio. Sim, mas você cheio de cheio me deu muita coisa. Um contato com você, eu ganho mais dinheiro do que eu nunca fiz. Sim, eu sou um grande peça, mas você sabe que é a outra coisa que eu não tenho figured out. Então, o que é o negócio, cara? O que é o negócio com o bureau, cara? Esse cão, eu quero dizer, ele é um cara bem, um cara de coxão. Nós fizemos um negócio há muito tempo. Não foi bem como era era para ir. O outro cara foi morto, então eu tive que ir para um programa informativo de proteção. Ele me ajudou, eu não revelava os segredos dele, e tudo foi legal. O problema começou quando, recentemente, eu me tornou não retiado. Eu quero dizer, ele aparece, começa a chamar de favoritos, me disseram a fazer coisas. Eu quero dizer, Franklin, eu estou trabalhando para os fãs. Oh, fã, cara. Oh, fã, cara, sim, e isso não é o pior parte. Eu nunca te digo sobre o Trevor? Hum? Mano, eu acho que sim, fã. Mas se você só acha que sim, eu não estou sendo completamente honesto. Ele... Eu não sei, eu estou indo na terra. Isso é o que ele é. Então, vamos nos cairar esse fã. Oh, sim, boa sorte com isso. Fã. Eu quero dizer, Trevor e eu temos histórias. Complicada, fãs histórias. Olha, eu fiz muitas coisas que eu não me orgulho. Ok? Eu nunca me lembro de ser um anjo. Mas você conhece, Trevor, Franklin. Você vai ser um anjo. Então, o que é o movimento aí, cara? Eu não sei. Fã. Eu só vou, sabe, tentar jogar em ambos os lados. Até eu conseguir encontrar uma maneira de sair dessa fã. Ok, cara, olha, você me ajuda. O jeito que eu vejo, cara, o menos que eu posso fazer é te ajudar. É uma sentença de morte, Franklin. Cara, eu não estou tentando ouvir toda essa fã, cara. Se o búl não vai te levar a você à luta, os mães estão só um estilados, de qualquer forma. E eu não vou deixar nenhum mãe de fã que ele é tão mãe de fã. Ele é tão mãe de fã, me põe na árvore. Fã com isso. Ei, você é um bom filho, Franklin. Isso significa muito para mim. Olha, eu disse. Eu sou um perigoso fã. Eu vou encontrar algo para você. POR Fã. Certo, você pode deixar de sair. Ok, cara, eu estou com você. Eu não acredito que o cara saiu Tava quietinho saindo aqui Não sei se você vai gostar O que foi, cara? Então você vai me levar? O carro está só o resto Desculpe! Por favor! Alguém me ajuda! Desculpe! Que maldito idiota! Desculpe! Que maldito! Ei! O carro! O que é isso? Fata é o Davey Ei, Michael. David. Bem, não é isso legal? Você não me disse que estávamos de novo casamento. Desculpa, pessoal. Esse bar e um pouco de amor é tudo meu. Brilhante! Steve Haynes, amigo. Mas você provavelmente já sabia isso. Desculpa, seu namorado parece ter falado. Eu amo isso! Eu tenho que lembrar de escrever isso. E de atingir você na cabeça, que anulado. Andrés. Fazer notas? Essa coisa? Pura mágica. Eles deveriam colocar isso na minha palestra. Você viu minha palestra? Você quer dizer como um empreendedor em uma semana de golfeira em um clube de terceiro? Então... Bem feito com o nosso amigo, Sr. K. É um prazer. Eu adoro ajudar a nossa governança a criação. Especialmente com a própria. Mas você fez um erro. Eu não sei, cupcake. Por que você deixe sua voz doida antes de fechar sua pílula? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar a mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você poderia definir a equipe para mim. É isso apenas os três de vocês? Ou a maior FIB? Ou o todo o governo? Porque... Eu estou tentado a discutir que até agora... Nós não mostramos muitos dos seus colegas um grande respeito. E por que você começa com mim? Genial. Você tem isso. Não. 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 Nós recebemos a informação que eles mantém o Sr. K. em local de agência. Eu só me contei com esse cara. A agência está subindo para perguntar por causa da sua anticação moronica. Nós precisamos sair daqui antes de que ele blabasse. Eu fiz o que o agente Norton disse. Então eu acho que você se envolvendo com um agente velhoso agente que está vivendo por pastas glórias foi o seu primeiro erro. Você é meu garoto agora, amigo. Minha carreira depende disso. E isso é muito importante para mim. Então, sendo que nós somos todos garotos agora, isso faz isso importante para você. Você vai caminhar, crianças. Entra no carro do David. Olá, David. O que? Então eu acredito que o federal não está na lei, isso é verdade. E nós todos gostamos que o governo federal é aberto e transparente. Só que quando fechado e fechado, você é melhor para você. Ei, eu só sou um garotão. Você é o que está pegando os braços. Diz-me, Davy, você custa essa corrida para o externo? Não tem ninguém no carro, mano. Não tem ninguém no carro, cara. Ele está lá. Eu preciso que você faça um par de... Olha! Eu preciso que você faça um par de... Veja! Fique algumas pessoas a acertar. O primeiro cara é Franklin Clinton. Ei, eu não sei o cara, filho. Ele está arrumando meu carro. Fale-lo ou nós enviamos alguns homens de G-men para sua casa. Ok. 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 Michael, esse não é o melhor momento. Eu estou meio que ocupado. Ei, desculpe sobre isso. Sabe aquela coisa que falamos antes? Está acontecendo. Eu preciso que você venha a um monte de El Rancho. Não longe de onde nos conhecemos antes. Ok. Isso é legal. Eu estou no L.S. Agora. Olha! Trevor Phillips. Oh, você é louco. Eu não me chamo aqui. Ah, velho. Eu pensava que era lá. Mas não. É? É? O GPS era... Endoido o GPS. Ok? Chegando o Sr. K. Outro da estaciona IAA. Clinton vai ser posicionado ao longo da rua, mantendo um olho nas procedimentos. Phillips voa-te dentro. Rápida-te dentro. Faça a extracção. E eu sou o melhor cara que você tem por isso. Com você, nós temos bom apoio. Great! E você trouxe o Trevor! Nós estamos dizendo que ele está todo com o FIV. Você vai precisar de apoio discreta. Nós vamos manter o controle da situação. Discreta? Eu vejo alguns carros ruins, mas você... Discreta? Controle? Boa sorte com o controle discreta Trevor. Você sabe o que? Você melhor manter um novo profil. Sim, eu acho que eu vou. Até a próxima. Quem é aquele KG? Não, eu... É outro KG, ok? Não você! Ei, T! Enfim com a fã política política! F***! 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 Eu sou bem, eu não, Billy? Uou! O que? Estou detectando algum tipo de... Ah, algum tipo de... Ah, um filho que eu nunca tive... F*** aqui, Mikey? Hein? Ei, escuta! Se você quiser reivindicar algum tipo de pai de figura... Você pode fazer um pouco melhor que esse f***, ok? Esse f*** iria comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin. Deranged. É, e o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o son. Eu sempre quis ele. Ok, pessoal, escuta, essa é a peça. Eu vou fazer o todo o pesquisa de pesquisa neste trabalho, ok? Trevor, tudo que eu preciso fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses f***s felizes e vamos sair de isso de limão. Entendeu? Eu entendi. Ok? E nós fazemos isso e eles nos ajudam a nos brilhar. Eu... Sim. Nós vamos falar sobre Brad depois, ok? Eu tenho que mudar. Eu vou pegar um novo começo. Eu vou pegar um novo começo. É bom conhecê-lo, amigo. Sim, tudo bem. Tudo bem. O governo é o último tempo! Ah, me engança! Vamos lá! Ok, vamos fazer isso. Vamos lá. 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 O ponto de acesso é no lado esquerdo da torre. Fale-se em posicionamento para que eu possa me apelar. Agora. Nós estamos muito longe da terra. Você se torna enquanto eu estou lá. Eu vou cumprir essa ropa... ...e você se torna com ela. Nós estamos vendo bem. Ninguém está vendo ele descendo. Agora eu vou colocar essa ropa. Você vai jogar essa ropa. Você vai jogar uma ropa de sombra. Se você não consegue fazer isso, você pode. Isso nos reis. Eu não sei o que você está falando. Eu instalei equipamento de cinema. Não é o cumprir. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você acha que você é impenetrable? Não, 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 não. Não, não, não. Olha como você está quando esse é 18cm deep inside. Porque o diabo é isso? Fala-se galera. Fala-se nenhuma. Close esse problema, agora. Eu vou usar um pouco da minha volta. Fala-se. Fala-se. 36, Flaw. Eu tenho você. O K é de alta valor. Use prejuízo. Ei! Slow down! Get a fuck shit! Hold on! Come on! Get off me! Help me! We got a window tee! Pull us out! Cut him down, people! What the fuck? We need the asset in... Hey! We need to be clear of this building! This guy is shooting at you, Mikey! That's unfinished business! Clean it up! We'll move on! You damn softy! I knew you were a liability, you fucking turd! Ha ha! Oh, it ain't me trying to shoot you, Mikey! That's it! Oh, e você vai continuar a corromp... De vez em quando, cara. Não é todo dia, não. É alternando... You got a bogey coming at you, Franklin! I thought I had the easy job! An attack on US government agents is an act of war! Caralho! We are clear to engage you! Land immediately, or your aircraft will be forcibly grounded! Oh, oh! Shit! Shit! I'm in the car! You're strapped in, you'll be fine! Hey! Don't hit anyone on the way down! I need to do something about this chopper! Caralho! Como é que eu tô morrendo? They ain't find markers at me, man! What the fuck is this? I'm gonna miss his ass! Hey, I'm clear over here! Good words! I don't want to just... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I want to do something about the choppers before we're blown out of the sky! Just saying! Come on, sucker! All clear! Send us down at that lot! RADER! Commander! Hey! Rick! They ain't got their eyes in the sky! You can clear out of there! Who are you, pe... ... That doesn't matter! They said they were government! I do home theater! I'm not a... I don't care who you are! Now why are you doing this to me? Hey! Hold tight! I got some friends with the Bureau! They'll explain everything! You saved me! Thank you! Thank you! Don't mention it! The Bureau! The FIB! They will make everything okay? I'm sure! Don't worry! They'll look after you! The things those people did to me! I'm an American citizen! Yeah, well that don't seem to matter too much! I don't have to do it! I don't know! I don't know how far it is. Vamos lá. Onde estamos? Vamos fácil, hon. Obrigado. Você me salvou. Ei, ei! Não, 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 não! Ei, ei, eu disse fácil. Vamos, dê o cara um descanso. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Na cama com o bureau e um novo amigo de coro. Sim, ele é mais um protégê. Sim, você vai ensinar ele a ser velho antes da sua época? Sim, nunca se crescer. Parece que é um bom filho. Michael, olha isso, né? Nova cidade, novo conjunto de problemas, mas os idiotas, eles ficam o mesmo. Sim, eu acho. Tudo bem, Chever, eu vejo você depois. Ah, você deve acreditar, meu amigo. Show. Ahahah, cara! Super coisa, Dr irrigada! Hã, cara! Looks mais obsoluosos. Eu gosto desse carro! Eu pego no volante e deixo a cidade em pânico! A cidade fica em pânico! A cidade fica em pânico! Eu não sei, cara! Fica aí sozinho, parceiro! Fica aí sozinho! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Oh, porra! Fica aí! 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 Oh, sim, ela é muito centrada. Uma oasis regular é uma paz e tranquilo. Você sabe o que eu moro com? A garota com problemas de risco e amigos ruins. Não é que eu estou tão empurrada. Você também, por favor. Namaste. Nós estamos praticando. Miguel, nos acompanha, por favor. Não, por favor, não. O yoga é para compartilhar. Vamos, Miguel, vamos. Ótimo. Então, Fab, se você puder me fazer tão feliz e mellor como a esposa, vai ser um trabalho bem feito. Nós estamos todos nos próprios caminhos, Miguel. Não há dúvidas. Então, por que ela está dirigindo um tanque na sua? Para lidar com sua hostilidade, Miguel. Agora, aqui é bom. Nós temos a son e a moribunda. A sol. Agora, nós começamos a colocar a sol para a terra. Nós começamos cada sequência. Lá. Vamos lá. Lá. to. Três. A boca e a anus. É perfeitamente. Beleza ele. Um. Deu. Três. Uma. Não é perfeita. Agora, Mikael Eu não sei sobre isso No nariz, fora da boca Ok, Doc? Fora com o sangue Isso é ok Fora e fora com o sangue, Mikael Eita, meu dedo está enganchado É incrível Agora, em toda a boca do sangue E fora, em toda a boca do sangue Sente que toda aquela hostilidade, insegurança e self-centeredness derrubar Isso é o que eu tenho que fazer Agora, vamos fazer algo mais complicado Às vezes, quando eu faço essa pose Eu pego incontrolável por horas E agora? Oh, uau You feel that? The emotion inside Let it go Michael, join us Ok I feel like I'm channeling bullshit right now The silly man forgets to breathe Out through the mouth There There it is Now You breathe You feel that? You can breathe Can't you? Let it go Keep it tight Breathe, Mikael I'm about to feel some emotion Okay Remember, Sheldon Do not wish We are the unknown I don't think Michael is up to this Hmm He may surprise you Mas tem mais Tem mais? Não, acho que não Mike, você Tome o anus forte, meu filho Tome o anus E deixe-o Out Suza Límpos Olha a concentração Na face É como um gorila Com um telefone Vê-lo, por favor, Mikel A espécie de olho Entre os seus braços Vê-lo 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 Por favor, por favor, Miquel. Lengthen. Strengthen. As pernas funcionam, certo? Deixem-se. O corpo de Fabian com a sua conta bancária seria o homem perfeito. Você chegou um longo caminho hoje, Miquel. Sim, depois você vai chorar. Suas chakras estão completamente bloqueadas. Não se preocupe com ele. Conte-me o chão. Estou feliz que nós nos ajudamos com sua impotência, Miquel. O que você disse? Suas energias sexuales foram bloqueadas por muito tempo. Volte-se para o meu corpo. Volte-se. Sim, lá você vai. O que? Ei, enough of that shit! Yoga é a resposta, Miquel. Mas o que é a pergunta? Ah, por que eu sou tão moron? Nós estamos deixando e nunca voltamos. Boa! Você está se sentindo, você psíquopatia psíquopatia. F*** você! E esse... Bony... French... F*** Yogi! F***